Ora, boas pessoal daqui que fala é GPWonderland, seja assim bem-vindos a mais uma stream no canal. Hoje nós temos aqui estreia de Resident Evil Village. Finalmente o demo ficou disponível hoje a partir de uma da manhã. Informei-vos que no Discord, para quem me segue no Discord que eu ia estar a fazer esta parte da tarde e aqui nós estamos. Este jogo já está mais do que pré-reservado para eu começar a stream a partir de dia 7 de maio. Ainda não explorei, ainda não fiz nada, como vocês podem ver temos aqui um contador de uma hora, que é o que nós temos de limite para poder jogar o demo. Vamos começar com o vilarejo. Explorar o vilarejo rural aparentemente abandonado e temos o do castelo. Explorar o castelo Aguarento. Vamos então jogar o demo do vilarejo. A dificuldade vamos pôr padrão. Você só pode jogar este demo por um período de 60 minutos. Esse demo online, esse demo não conta com funções de salvar e carregar. Então, ok. Eu só quero mesmo ver como é que isto corre. A filha de Ethan Rose foi sequestrada. Ela agora se encontra num vilarejo estranho. Após prelumbrar um pouco, ela topa com uma velha senhora. Ok. Estou com algum receio de como é que vão ser os frames. Isto vai dropar ou não. Mas vamos ver agora. Ok. Na vida e na morte. Nós damos glória. Ah, olá. Estou a dropar um pouco. Vou ter que baixar. Ei, você pode me ouvir? Pular a cena. Espera aí. Este aqui dá para sair do jogo. Espera aí, vou pôr a sair do jogo. Vamos voltar para o menu principal. Já, eu já sabia que isto ia dropar uma beca. Mas não estava à espera que fosse tanto na cutscene. Ok. Eu acho que as opções. Eu tinha posto isto... Como deve ser. O recomendado... Acho que é o melhor. Deixa-me só ver como é que isto aqui vai ser. Enquanto eu não experimentei mesmo isto por causa disto. Ok. Eu sei que este jogo aqui vai puxar um bocadinho mais com... com o outro. Ok. Sei que este jogo aqui vai puxar um bocadinho mais com o outro. Ok. Sei que este jogo aqui vai puxar bem mais... com o outro. A razão da tela nem é esta. Mas está-se bem. Acho eu. Pois é 1080. Eu estava com 1200. WTF. Acho que agora assim aqui não vai... não vai skipar frame nenhum. Não. Vai, vai, vai. Está a começar a skipar agora porque eu não tenho o V5 ligado. Eu tenho que ter o V5 ligado. Liga-me o V5. Liga-me o V5. Liga-me o V5. Ok. Obrigado. A exibição está comum. Está recomendado. Ok. O que é isto que eu queria ver. O que é isto que eu queria ver? 1080, 60. Ok. Variável. Ligado. Eu acho que isto aqui... Já não irá ligar. Acho eu. Bora. Acho que agora sim. Isto estava tipo a 1000 e 200. Isto não estava a 1080. Isto estava a puxar muito. A vida e a morte. Demos glória. Oh meu amigo. Está muito mais suave. Ok. Ok. Isto não deveria estar aqui. Não é seguro. O que é o diabo? Já fico contente. Isto estava com uma... Uma qualidade superior ao que era suposto. O que era suposto. A criança? Espera. Você quer dizer Rose? Ela está aqui? Rose! Rose! Todos os anos. Ela está em grande perigo. Desde que a Mãe Miranda trouxe-a para a Vilaireja. O que está falando? Os monstros? Vamos lá agora ver o movimento. O jogo está soft. O jogo está soft. Ok. Espera. Onde está Rose? Quem é a Mãe Miranda? A Bela tolta para nós todos. Eles estão de novo. De novo. Eu vou ter que baixar a qualidade de algumas sombras quase certeza. Rose está aqui? Procura Rose. Ok. Isto é para olhar. Isto é o nosso inventário. Ok. Para andar. Para corrermos aqui no shift. A câmera está um bocadinho. Está como no set. A sensibilidade está muito coisa. Por acaso. A sensibilidade está muito baixinha. Depois vou ter que aumentá-la. Alô? Vamos ver se nós temos aqui alguma cena. Olha. Temos aqui já alguma coisa para apanhar. Temos fluido químico. Nice. Veja os materiais. Materiais. Veja os materiais fabricáveis no tab. Ok. Isto aqui é os itens. Uh. Maravilha. Maravilha. Para criar. E temos chaves e temos tesouro. Ok. Já vi. O que era suposto ver. O jogo até está bem soft. O que eu estava à espera. E as texturas estão. É uma ganda chati. As texturas estão um bocadinho mais. Uma tranca fácil. Uma tranca fácil de arrombar. Ok. Eu não sei como é que isto aqui está aqui. Em relação às taxas de quadrado. Sinceramente. Vamos ver só uma cena. Isto aqui nós não vemos mexer mais nada. Põe não. Qualidade de texturas. Põe alta. A ver se isto aqui vai ligar ou não. E a qualidade da malha põe a médio. Aqui temos mais textura. Não. Isto aqui não. Isto aqui eu vou ter que estar aqui a brincar com isto. Sinceramente. Vou ter que estar a brincar muito aqui com. Taxa de quadrados variável. Põe a 60. Ok. Num variz. Qualidade de filtro das texturas. Média. Põe alta. Qualidade da malha. Põe alta também. Ok. Oclusão ambiental. Liga isto. Liga isto. Liga-me isto. Eu não sei que isto aqui não está ligado. Sombras de contacto. Liga-me isto também. Não sei se o volume vai fazer grande diferença. Passa ou não. Drone no lado de filme. Liga-me. Ui. Isto aqui aumenta para chuchu. Profundidade de campo. Liga-me. Não. Isto já passa bem. Já passa o que é suposto. Aí. Isto está... Está um bocadinho melhor. Mas mesmo assim não está como eu queria. A taxa de quadrados não está assim muito... Não está bem renderizado o game. Por acaso. Não está como eu quero. O jogo não está como eu quero. Ui. Isto já está como 5 minutos jogados. A sério. Oh fuck. Ok. Vamos jogar assim de momento. Como isto está. Ok. Eu depois vou ter que melhorar isto. Bora. Segue. Mas até mesmo assim está fixe. Eu já melhorei aqui uma cena. Já pôs alto. Podia estar um bocadinho melhor. Um bocadinho. Mas do que dá para ver. Até está bom. Demo. Sim. É demo. Açores. Alô. Vou passar a raizinha para o... Olha. Temos pólvora. Obrigado. Vou passar o... A stream aí para o Gaminh Capleca. Para o Andrei. para a Katia. Eu disse a eles que ia à live deles. Só que por já ia estar a fazer o demo. Mesmo assim acho que as texturas pouco está a mostrar. Eu vou ter que pôr isto de uma maneira melhor. A castelo do Dimitrescu. E aqui temos o local da cerimónia. Ok. Eu tenho que praticamente fazer espaço tipo a correr. Não tenho aqui muito para ver. Precisa de algum outro item. Ok. Esta porta aqui abre. Não abre. Fragmento enferrujado. Ok. Isto aqui acho que dá para criarmos merdas. Acho que isto aqui dá para criarmos cenas. Isto aqui está com as texturas um bocadinho baixas. Demais. Mas isto tipo é demo. Ok. Por isso... Acho que em princípio isto poderá ficar um bocadinho melhor. Gosto do mapa. Gosto do mapa em si como mostra-me as merdas. Que nós temos aqui para examinar. Oferecemos estas câmeras de proteção. Para proteger o vilarejo e seu povo. Quem quebrá-las sem tirar a fúria da sua mãe Miranda. Isto é tipo um colecionável. É os colecionáveis do jogo. Vai ser com a cabrita. Ok. A textura aqui... Então acho que está um bocadinho melhor. Oh Açores. Não achas que parece mesmo assim com a qualidade. Como eu tenho que estar um bocadinho melhor com o O7? Isto está trancado. Eu acho que está um bocadinho melhor com o O7. Mesmo assim nem vale de qualidade. Se bem que pronto. Isto ainda vai ser alterado no jogo. Isto aqui há muita coisa ainda que vai mudar. Aqui no game. Oh, uma erva. Obrigado. Cria os primeiros socorros. Abra o inventário para criar remédios. Ok. Está criado. Isto aqui é hoje para ele precisar para o castelo de Dimitrescu. Isto aqui leva ao castelo. Uhum. Estou investigar aqui e ver se não há aqui mais nada. Temos aqui outra porta. Meio esquisita. Está trancada. Precisamos de uma chave. Ok. Isto aqui está com os firmes bem coiso. Sim, a qualidade está top. Está melhorzinho. É que eu aqui a jogar isto parece que está me com outra qualidade amigo. Isto aqui parece que está me com uma qualidade tipo bosta ao jogo. Se bem que isto não é demo. Ok. E eu não tive ontem tempo para melhorar aqui as texturas. Porque tipo há aqui cenas no jogo que não é necessário ter. Tipo a cena das sombras. A cena do volume também não é necessário. Só que para entrar no jogo vai me estar a comer tempo. E eu não queria que isto me acontecesse. É que teres uma hora para jogar este demo. Tipo é boi há poucas tempo. Temos aqui outro poço. Vamos precisar de outro item. Ok. Só dar aqui uma olhada nesta casa. Que nós ainda não viemos aqui. Alô? Que um gajo não vê aqui é um piso. Ah obrigado. Já está mais claro. Ok. O jogo mesmo assim não está a skipar frames. Por isso. Ok. Item chave. Já pegamos o brasão da donzela. Peça e relevo esculpida com uma bela donzela. Esta é uma das peças que nós vamos ter que pôr ali na outra porta. Caso haja uma calamidade no vilarejo procure os brasões. Um está em cuidado da igreja. Outro está na casa da Luisa. Ok. É o brasão que nos falta ir buscar. Isto aqui dá-nos acesso a esta porta aqui. Dá. Já destrancamos mais uma porta. Este pertence aqui. Certo. Ok. Pertence. Está? Está posto? Está. Faltando só o outro brasão que é tipo a cara de um demónio. O que nós temos aqui para ler? Fortaleza, Cemitério e Moinho. Fortaleza, Cemitério e Moinho. Para ali não dá para ir. Nós tentamos ir. Nós temos aqui uma casa à chuva para investigar. É barulho. Bem aqui está trancado. Bora, 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 bora. Agora. Se puser o jogo como eu quero. Mesmo assim o jogo está com a melhor qualidade que o set. Isto está a demorar boia a carregar, meu. Há aqui boia das cenas que estão a demorar um bocadinho a carregar. Vamos ficar a ver em cima se isto aqui a porta abre. Não, não abre. Já estamos a jogar há 10 minutos. Isto aqui é o Cemitério e a porta está trancada. Uma hora passa muito rápido neste jogo, meu. Não façam isso. Ai. Puta que pariu. Filha da mãe, moço. Cagaço. Puta, não façam isso, já. Puta fuck, moço. Que agressividade. Nós temos aqui alguma porta. Temos. Sacos de farinha. Está cheio de farinha. Usei estes sacos para cobertura, é? Ok. Fecha esta. Eu vou, eu vou obstruir isto aqui, ok? Porque tenho medo de ser atacado. Puta, já apanhei um cagaço, moço. Filha da mãe do lobisomem. Puta que pariu outra vez, arroz. Uma mina, ok. Ok. Isto agora vai ser delicioso. Temos de shotgun. Isto vai ser muito bom. O que é que nós temos aqui? Munição. Nice. Temos aqui mais pólvora. Thank you. Criar munição para abrir a inventa... Ok. Então nós podemos criar munição com pólvora e fragmento enferrujado. Está nice. Está nice. Está nice. Aqui há alguma coisa? Não. Se bem que nós vamos andar aí à tareia, não é? Temos só uma bala, meu. Vamos ver como abrir o portão. Temos aqui só uma bala de... Temos é só uma bala de coisa. De shotgun. Porque é mau. E isto aqui da qualidade vai ser algo que eu vou trabalhar. No decorrer do jogo quando sair. Onde é que os gatos estão? Aqui gatos. Temos aqui outra casa. Mais fragmento enferrujado. Esta casa aqui não dá para entrar. Ok. Aqui tem estruturas do jogo que devem estar um bocadinho melhor. Não sei se depois eu... Eu trato disso. Olha uma caixinha. O que é isto? Seria 30 de lei? Não aparece aqui o dinheirinho, é? Pena. Mas sim, isto está um bocadinho melhor com o set. Eu não vejo ninguém, meu. Ai, ai, meu cu. Falhei. Corre. Bem, bem, bem. Cabeça. Corre. 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 Eu recuprei vida sem querer. Fuck. Morreu. Obrigado pela pólvora. Morreste? Ou não? Puta. Morreu. Puta, eu já não tenho balas. Ou tenho? Tenho. Mas... Ah, bom. Ok, Mateus. Mateus. Qual fizeste à minha mãe? Ah, hoje, como é o dia da mãe, fui-lhe dar umas bolachinhas. Uns bolinhos, tipo numa caixinha toda gira. E fui-lhe dar... E depois vi-lhe dar outra vez. E fui-lhe dar... Uma florzinha também toda genota. Toda bonitinha. Sim, sim. Há aqui mais gajos para matar. Ah, fiquei toda contente. Já não vi ela há algum tempo. Desde que ela apanhou... A porcaria do que nós sabemos, né? Do vírus. Temos aqui mais um gajo para matar. Está aqui um. Anda cá, oh. What? Wow! Morre. Morre. Morreu. Dropaste-me alguma coisa? Fluid químico. Obrigado. Algo aqui para apanhar. De repente, de repente. Não, não, não. Segue. Caminha para aqui, certo? Estamos a jogar 15 minutos, meu. O tempo está a passar muito pressa. Não, não, não. Não, não, não. Vamos ali à casa. Temos aqui parados. Alô? Clique a porta. Por favor. Ok, eu fecho, eu fecho. Ei, o que você está fazendo aqui? Eu tenho que ver qual é o máximo da qualidade que eu posso gravar depois após o jogo. Sim, mesmo. Mas eu vou experimentar isso mesmo antes do stream dia 7. Tudo bem. Eu vou ter que fazer isso. Tenho que mudar a sensibilidade do jogo, que também está um bocadinho lenta. Não. Estão todos em casa de Louise. E ela não está respondendo e a porta está fechada. Quiet Girl. Ele é um fora. Ui, vem aí mais. Vêm aí mais lobisomens. Não. Um dos monstros o cortou. Ele perdeu muito sangue. Temos que entrar na casa de Louise. Quiet. Eu tenho que desligar o volume do jogo. Eu tenho que desligar o volume do jogo. A porta está aberta. Tipo as sombras e tudo. Mas é algo que eu poderia fazer mais tarde. Vamos proteger aqui a casa da Louise. Mas nós para fazermos isso, vamos abrir a porta do outro lado. E o que nós aqui vamos fazer é escalar. Temos aqui caixas para abrir. Ainda não temos isto aqui que nós precisamos. Balas de shotgun, obrigado. Nem queria. Carreguei a arma, só de sabor. Pulas para aqui. E temos acesso ali. Não, aqui não é o atolhado. Temos acesso aqui. Esta casinha, ok. Vou já pôr a shotgun aqui porque... Eu vou precisar. O que temos aqui dentro? Isto é uma casa de banho, WTF? Fluido químico. Acho que sim. O que é que eu ia fazer mais que não é mentira. Isto aqui nós não podemos abrir para já, pois não? Não. Não temos chave. Vamos, meu irmão. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos, vamos. Não, não. Não, não. Não, não. Ele não está acostumado a reforçar em outras pessoas, me desculpe. Está com bem melhor qualidade com o set, muito melhor. Safer aqui do que fora, isso é para certeza. Ei, você sabe algo sobre o que está acontecendo aqui? Não faz sentido. A Madre Miranda sempre nos protegia. A Madre Miranda. Pai? Nós temos que ir ao lado. Alguém está em casa? Talvez uma voz familiar. Luisa, abri-se! É eu, Elena! É eu, Elena. Desculpe. Desculpe. Você vai desenhar os monstros. Julian, calma-me. Quem é isso? Um amigo. Estou de volta. Por que eu disse, Julian? Não, olhe o sangue. Você vai nos enganar. Meu pai vai morrer aqui. Não é o meu problema. 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 Venha agora. Estas pessoas são nossos amigos. Vá dentro. Vá dentro. Vá dentro. Vá dentro. Vá dentro. Você não é de esta cidade. Não. Eu sou Ethan. Eita no interesse. Julian, faça-te-se útil. E pergunte-se. E pergunte-se. Eu disse, vá! Se a Elena te confia... ...então eu. Eu não sei. Espera aí. Eu perguntei os outros. Ok. Ora bem. Luisa. Eles invadiram mais uma vez. Pegaram mais gado. Nesse ritmo mais que não sobreviveremos ao inverno. O Ernest continua desaparecido. Não o encontramos. Será que a mãe Miranda nos abandonou? Será que a mãe Miranda nos abandonou? Isto aqui é alguma coisa para lermos? Não é só virar aqui páginas. Gosto deste modo de interação aqui do game. Isto aqui não dá para ler. Não. Por aqui vou já senhora. Não há aqui nada para apanhar. Não. Estes três casas estão bué sombrias moço. Isto no stream está com uma boa qualidade até. É só mesmo aqui a minha gameplay que parece que está bué esquisita. Vem dentro. Os outros estão esperando. Mas ainda vou investigar. Qual é a melhor qualidade para um gajo fazer a transmissão. Os fora, vocês vão nos matar todos. Anton. Ele ajudou Leonardo e Elena. A senhora está a falar muito alto. Eu acho que eu estou com o jogo muito alto. Por favor, Ethan. Tente um sítio. Obrigado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não há ninguém. Um desfileiro. Um desfileiro. Um estúpido. Um pão assustado. Um desfileiro. Um desfileiro. Um desfileiro. Um desfileiro. Um desfileiro. Um das é apenas um desfileiro. Um desfileiro que fora está recalado no meio. Um desfileiro. Nós vamos todos estaríamos mortos Justo como o seu diabo marido Põe uma soca em você, Roxana! Isso é suficiente! Esta casa tem protegido a minha família por gerações E se derrubado ou não Vocês estão todos bem-vindos e seguros aqui O que é que? Obrigado por te salvar Pode alguém por me dizer o que está acontecendo aqui? Não sabemos Um dia fomos uma vila quieta e devouta E o próximo, os monstros nos atacaram E eles continuaram vindo Espera, Luiza, onde está o seu marido? Eles... Não... Não, ele está lá Alguém Ele foi para pedir ajuda Sim, sim, isso é... Ele foi para pedir ajuda Vamos orar Para ele Para todos nós Boa ideia Vem Não sei se você vai resolver alguma coisa estamos aí a rezar, não é? Mas pronto, está-se bem Agora é que vou ver aqui em relação ao fogo do jogo como é que isto vai acontecer Se isto vai dropar frames ou não vai dropar frames O que é que? O que é muito bom? O que é que? Mãe, 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 Mãe. O chá deveria estar pronto. Vem me ajudar, Elena, por favor. Essa oração. Eu ouvi-o antes. Havia uma mulher velha perto da caixa. Você quer que eu? Uma garota tão louca como uma baga de ratos. Há sabedoria na sua devoção. E eu espero que ela a proteger, como ela nos protegerá. O que você está fazendo? Leonardo, vai! Vá! 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 Elena, não! Vá! 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 Ele está vivo ainda! Ele não está vivo! Elena, não! Não há nada que você pode fazer! Ele não está vivo! Esse todo o lugar está seca. Não! Você não conseguiu o salvar, ele já foi morto. Deixe-me alone! Não! Vamos lá! 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 Vamos dar uma certes! Nós temos que fugir de casa! Eu sei que vamos precisar do carro! Porque eu já vi este demo! Se bem que eu já vi o demo! E assisti-me a pegar! Tipo o que é ridículo! A casa aqui também está a pegar fogo! Temos de nos despachar! Oi! Uma erva! Oh! Thank you! What the fuck! Temos aqui mais na casa! Nada! Alho! Que aí tu! 500 de lei! Isto tem o dinheiro para nós comprámos a arma! Tira a chave de fenda, oi? Tira a chave de fenda do chaveiro se precisar. Ok, o érito de chaveiro. Temos a chave da carrinha. Examine para ter novas pistas. Ok. Temos aqui nova pista. Ótimo, temos uma chave de fendas. Agora, onde é que está a chave do chaveiro? O érito de chaveiro. O érito de chaveiro. Obrigado pela emo de shotgun. É sempre bom, temos uma munição a mais. Eu queria saber onde é que é o chaveiro. Não temos mais nada. Chaveiro, onde é que você está? Tenho que despachar. Não é este chaveiro? Chaveiro. Caramba, o fogo está indo rápido. Lá de volta. Podemos sair com isso. Lhe de volta. Podemos sair com isso. Eita! As teclas são diferentes do set. As teclas são diferentes do set. O que é isso? Ethan! Você está bem? Tudo bem. Deixe-me voltar de novo. Fire! Não existe nada. Fire! 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 Pegue-me. Corre! Vamos! Corre! Estou tentando respirar no fogo. Eu sei! Obrigado, Ethan. Você é muito bom. Espero que a sua família esteja segura. Eu também. Depois de sairmos daqui, talvez... Ele ia falar. Isso vai durar. Temos ali uma saída pela janela. Isso é o nosso caminho. Obrigado a Deus. Mas o que então? A cidade está cheia de monstros. Não podemos lutar com eles. Há demais! Ei! Ei, não se fala assim. Vamos encontrar uma casa segura para te colocar até que eu possa encontrar a minha filha. Minha sensação é que ela está naquele velho castelo. Não. Aquele lugar está cheio de nada mas sangue e morte. E eu não quero estar solta enquanto você... O pai? Elena, não. Isso não é ele. Não mais. Ele disse o meu nome. O pai! Espera, não está dizendo! Estou lá! Espera, dê-me a sua mão! Ethan, vá! Salve a sua filha! Elena, não me desculpe! Acontece para mim! Por que todo mundo está morrendo? Essa é a minha filha em si. Ele está morrendo. Estou a ter muito tempo. Está muito tempo! Só... Não estou entendendo. Não há aqui mais nada para nós apanharmos, então é só seguir a viagem. Isto é uma dropada, foi impressão minha ou não? Já jogámos durante meia hora. Isto parece que tinha dado aqui uma ligeira dropadazinha, mas não. Que diabos está acontecendo de novo? Que diabos! Ok, aqui estamos cheio. Estamos cheio e isto aqui é o spot onde estávamos há um bocadinho. Só que nós não acabamos por pegar nada. Isto é a minha que está-me a fazer boa confusão. Vamos ter que sair daqui e avisar o senhor. Isto está para abrir agora, não dá? Dá. Ótimo. E GG, temos o brasão do demónio já conosco. Que é ótimo. Temos que abrir o portão do castelo. E está a abrir tiros. Quem estava lá? Stop! Mãe Miranda! Ei! Ela matou só o braço. Aquela é a mãe Miranda, filho. Aquela é a mãe Miranda. Não vais querer te meter com a bicha, não é? Digo eu. Digo eu que não vais querer te meter com ela. Temos aqui a cena para abrir aqui? Ou não? Não é aqui. Que diabos está? Onde está a cena? Onde está a cena? Troca aí para a shotgun. Sr. Selling. Isto aqui vai dar merda. Olha, temos aqui sucata. Temos aqui fragmento enforrujado. Foi onde ele morreu ou não foi? Acho que isto aqui foi onde o aldeão morreu. Acho que sim. Temos que começar a brincar de caixa. Filho o que é que se passa aqui? Que dropada drástica foi esta agora? What the f**k? Olha o jogo colabora. Estavam a estar tão bem agora é assim. O caminho não é para aqui. E depois não... Mostra-me o mapa. Nós temos que ir ali para a igreja. Estamos aqui a dar uma grande dropada agora. Assim do nada. Ah, está aqui a senhora velhinha outra vez. Sim. A morte tem visitado eles todos. É só isso? Será que nós podemos dar a chave aqui nisto? No poço? Não. Não temos o item que nós precisamos. Esta porta aqui também não abre. Não é o cemitério amigo. Onde é que está? Ah, está aqui em cima. Temos que dar a volta. Vamos ter que dar a volta. O que está a passar? O que está a passar? A senhora está a dropar um bocadinho. Não dropes filho. Estava a interpretar tão bem. Estou perdido. Onde é que é aquela porra? É aqui. Estava meio perdido. Agora temos que pôr em condições. Que salvo é assim. Está? Vamos ter acesso. Isto aqui é o caminho que vamos levar para o castelo. Quase certeza. Só tem sangue e morte. Filho. Tem pouca conclusão. Fizemos em meia hora. O que está ótimo. Isto aqui é o trailer. Supostamente. Isto vai-nos mandar para o trailer. Porquê? Eu queria fazer outro demo. Se o marido acesa e morrer em rosas. Esperemos a luz no final. Em luz e na morte. Glória para a mãe Miranda. Ok Ah, eu acho que você está chorando. Estamos quase lá Rose, onde você está? Isto é do trailer. Ok, ok Olá, se há algum sobreviventes fora, venha para a casa de Louisa, perto do campo Hum Oh não, eles estão vindo Quem é? O que foi isso? O que foi isso? Eu acho que põe-nos a ver o trailer Descubra-me, você vai desenhar os monstros Diga-me o que está acontecendo aqui Isso não faz sentido O trailer que sempre nos protegeu Ah, acabei o primeiro Ok Só que eu tenho que ver aqui a qualidade Oh Bruno, eu tenho que ver a qualidade do Da stream Porque Acho que Acho que a resolução não está lá assim muito boa E há cenas que eu tenho que desligar Isto tem bué das sombras Isto tem bem mais sombras Falta ao castelo Isto aqui tem bué das sombras Que é desnecessário E há aqui texturas Tipo não vale a pena Temos que te abenço E agora deixe os jogos começar Isto aqui mandou-me logo para o trailer Após eu terminar o coiso Isto aqui mandou-me logo para o trailer Após eu terminar o coiso Um todo do jogo é o mesmo Mas foi atualizado Sim, não é como o set Mas eu posso pôr o jogo um bocadinho melhor que o set Isto aqui pode dar um bocadinho melhor Ethan Winters Ethan Winters Ethan 4 Ethan Coitado homem Coitadinho Coitadinho do Winter Do Ethan Coitadinho E cron E cron Rettild Sim Cron Cron Olha Este troller aqui acho que foi o último que eles lançaram Por caso está web pesado Reserva agora Já está amigo Já está mais do que reservado Agora deixa-me avançar no game Se acha web Se me deixares Eu gostaria de jogar o Senas Obrigado por jogar Não é obrigado por jogar Escola obrigado por jogar Não tenho que agradecer Não é? Carrega lá este filho Se acha agora Ótimo Tenho 26 minutos para jogar o Demo do Castelo A sério? Estou triste Tenho boeda pouco tempo Deixa-me só pôr aqui o idioma em inglês Para ir ali às definições Do jogo Ok em inglês Obrigado Ok O áudio Está muito alto Deixa-me baixar para o novo Que era como estava o outro Credo O áudio está muito alto O áudio está muito alto Display Era esta porcaria que eu queria ver Não é isto? Isto tem a modo recomendado Ok Screen Resolution Tá 1920x1080 Frame Rate 60 Vertical 560 não tem que estar ligado Senão não dá Imagem Quality Imagem Quality Isto puxa Não puxa Imagem Quality Isto dá para pôr a quanto? Dá para pôr a 2 Mas isto aqui vai tremer para caramba Ihhh vai vai isto vai tremer Ihhh vai vai isto vai tremer Eu não sei o que é que vale a pena Increase Redering Quality While Demandating Low Graphics Processing Loading Não sei o que é que isto aqui difere Demoraste mais de 30 minutos na vila Corre caralho Amigo então É assim Isto aqui não dropa ainda Não Não está a dropar Está 1.3 não dropa Ok Aqui em cenas não vale a pena Está ligado A textura A textura está em High moço Põe em Médio Se a favor Textura de filtro Põe em Médio Mesh Quality Põe em Middle A Middle não é? Põe em Médio Ambiente Occlusion É isto aqui que eu não entendo Ah muito mais Isto puxa Não Isto era como estava Uhum Uhum Shadow Quality Aí é no máximo Puxa para chuchu Esta porra Contact Shadow Está on Shadowcast Ah aqui Shadow Não vale a pena Turn light bleed From bring light sources on on off Eu não sei se vale a pena Nós termos aqui isto ligado ou não E se ligar isto aqui Dispara boemos A cena dos gráficos E era só isto Ah pá mesmo assim Eu acho que o jogo está bom Isto é que ainda é demo Por isso Vamos fazer o castelo Temos 26 minutos Ok? Temos 26 minutos Para fazer o castelo Eu baixei agora ali aquilo um bocadinho Mas olha como é que corre aqui no castelito Puta agora até É que parece estar fixo Só que acho que há aqui cenas Que eu tenho ligado Eu tenho que ver as definições que eu tenho no set E tenho que alterar para este Para estar tudo igualzinho Tudo bonitinho É que isto aqui no stream Não aparece desfocado à frente Mas aqui parece que está um bocadinho assim Desfocado Ok, isto aqui no castelo é tudo novo para mim O que é que nós temos aqui? Crimson Glass Isto é um tesouro Isto é um tesouro Mostra-me o tesouro Examina Isto aqui não dá para ver nada Dá Não tem nada Não Ok Isto é um tesouro Mais Mais Temos armas Temos Ótimo Mais aqui alguma coisa para apanharmos Não Temos aqui uma grande cama Grande cama Alô? É fácil de escolher Ok É fácil de escolher Hum 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 Oi Maidens of the harvest Já jogamos no jogo 35 minutos Ok It's locked from the other side Então vamos ver como se eu sai daqui Oh seu cacete Alô? Deixa-me sair daqui, hein? Ok Nos falta aqui alguma coisa Há aqui cenas no jogo que eu tenho que desligar Que isto aqui está-me a fazer boa confusão à cabeça Tenho aqui alguma cena ligada aqui nas definições Que isto não faz bem nenhum ao jogo Ok Não, não temos aqui nada Puto, como é que eu saio dali? What the fuck? Como é que eu saio do castelo? Ahn Jogo Jogo Obrigado Crouch and stand Ok Alô? Anybody home? Retinhos Puto uma susto, por favor Eu não quero passar mal Ok Ora bem Mais alguma coisa aqui Uh! Temos aqui Mais chucata Para fazermos Amo Amo Neste caso Alô senhora Meron Eyring Ok Será mais um tesouro, não é? Key item Ok Ok Temos o olho Posso passar? Thank you Aqui Alô? Mais aqui alguém Shift para Run Run porquê? Vai dar merda, não vai? Vê o mapa Ok Qual é que é o que é? Look for Rose in the Castle Ok Puto, temos aqui muita porta Que aí tudo? Deixar-me fluido Deixar-me fluido Obrigado Puto, esta porta aqui é enorme Isto é enorme Isto é enorme Isto é enorme Eu não sei o que é que vou fazer da minha vida Mas aqui é uma coisa para apanharmos Oh Oh Can Pounder Obrigado Já destrancámos a porta Ok, destrancámos a porta do quarto Bora, corre, corre, corre Ok Isto aqui subiu tudo Isto é tipo uma cena Tipo um puzzle Certo? Aham Temos merdas aqui para pôr Do que é que vou fazer? Encontre os olhos blinds e os olhos apenas Estão seguros Puto, eu tenho isto em coisa Isto era suposto estar em Tuga Agora não posso alterar, não é? Obrigado Joguei a primeira em Tuga, agora estou a jogar em inglês Acho que sim Alô? Oh senhor O gordinho Duke Por que você está aqui? Há coragem para ser feita E você encontrou sua filha? Não. Se ela realmente está aqui, a senhora do castelo teria deixado a pequena Rose na sua casa privada. Ela não teria? Demitrasque? Por que você não tira uma olhada? Talvez você vai ter sorte. E falando de olhada, quer fazer uma compra? Abre a loja. Você deseja fazer uma compra? Uh! Gunsmith, Duck Purse... Supplies... Temos 5000. WTF? Temos upgrades para armas. Ok. Ótimo. WTF? Gunsmith, podemos upar a nossa arma. E isto aqui é o quê? Isto aqui é o que nós podemos vender. Gostei. Interessante. Gostei. Obrigada. Eu queria ler isto, não é? Entuga. Mas depois irei ter a oportunidade. Ui o castelinho. Será que é vou pôr aqui o olho? Não. Ok. Interessante, interessante. Gostei. A cena do castelo aqui está muito louca, moço. Ok. O Duque é aqui. Já sei a localização dele. Não sei se ele vai fazer spawn nudes spots ou não. Dali foi onde nós viemos. Temos caminho para aqui. Temos caminho para cima. Alô? Estes dois jogamos por 40 minutos. Temos 20 minutos para acabar o Senas. Eu não quero jogar sob pressão. Ok. Nós podemos interagir aqui. Partiu os vasos para apanhar items. O que é ótimo. Putz, este é bué triste. Este é bué da pouco tempo. O que vale é que faltam poucos dias para o jogo sair. E vai ser muito top dar a streamar isto. Alô? Putz, isto é só quartos, meu. Já me estou a passar com isto. Gun ammo. Ok, thank you. Isto tem tanto para investigar. Eu devia ter começado por aqui primeiro. Os três irmãs, a bela, Cassandra e a Daniela. Ok. Alô? Mais alguma coisa aqui para nós. 500 de lei só. Só. Nada acontece. Ok, ótimo. Este castelo tem um elevador. O que é bom. Mas tenho que ir ao andar de cima. Muito ou não. Isto não dá para partir o senhor. Isto é locked from the other side. Que nojo! Onde é que eu estou? Putz, tu. Eu acho que vou-me perder o bué aqui no castelo. Mostra-me o mapa. Não, não vou perder no castelo. Ótimo. Ai, ai, ai. Esta salinha. Ai, esta salinha. Ai, esta salinha. Putz, para. Obrigado. Ai, esta sala. Quando entrei aqui nesta sala, dropou para caramba. Dropou para caramba. Agora. Examine aqui isto. Temos aqui sangue. Parta isso aí, se a chave. Putz, vai-me dar muita pena mesmo. Um gajo tem que acabar isto mais cedo. Está fechada. É capaz de dropar aqui mais uma beca, né? Não. Wtf. Só quando entrei na sala é que dropou. É o jogo, a sério. Isto pode-me ser do demo em si. Ok. Porque até agora está bem soft o jogo. Putz, está enorme. Casa do vinho. Boa tarde. Filho de químico. Mais merdinhas para ler que eu pôs irei ler. É para aqui que é o olho? Não. Putz, o tempo é da merda, chavale. Wtf. Alô? Alguém atrás nós? Não? Ok. O olho é para aqui. Bota o olho. Não sei quanto é bem que nos falta de demo. Olá. Ou não. O que é isto? O que é isto? Não quero morrer. Não quero morrer. Já parou de ligar? Já parou. Já parou. Ok. Ótimo. Ela vem aí e não vem. Eu não posso voltar mais tempo. Corre. Isto liga boa na gaja, meu. Isto liga boa na gaja, meu. Isto liga boa nela. Isto liga boa na gaja, meu. Tu entras aqui na casa e não faças isso. Eu queria jogar com coisas. Morrei. O que é isto? Isto liga boa na gaja. Fodeu. Liga boa na gaja. Liga boa na gaja. Põe como estava essa gaja boa. A sua mãe disse que saiu, mas eu acho que você é delicioso. Está a ligar outra vez. Vou morrer. Está a ligar boa na gaja. Não tenho nada. Corre. Para de ligar moço. O próprio jogo está a ligar para caramba. Ah, tenho aqui. Tenho passagem, tenho passagem. Morri. Morri. Estou tão morto. Grafitar o medikit. Não tenho. Tenho. Isto a skipar um boeta frames ali. É ridículo. Na gaja. Como assim? Aquela gaja está a skipar os frames todos. Que é mau. Vamos fazer a nossa primeira perseguição. Passaram 45 minutos. É sério. Tenho boeta pouco tempo. Para jogar isto. Ótimo. Oi, oi, oi. Mais scrap para nós. Eu já sabia que isto aqui é os dropar um bocadinho. Estava mesmo a contar com isto. Estava mesmo a contar com isto. Estava mesmo a contar com isto. Ui, quem está aqui? Ok. Está ali a Lady Senas. Mais emo. Obrigado. Nós estamos aqui mesmo para apanhar. A senhora doutora está aqui. Gostante. Gostante da senhora menina. Claro que a badalhaca troncou uma porta, não é? Vamos ter que descer. Uma caixinha. Obrigado pela erva. Média kit nós já temos. Como é que está a nossa vida? Dá para ver aqui? Está verdinha. Estamos tranquilos para perseguir a viagem. Mas devemos sair rápidos. Muito rápidos. Ah, e agora? Trust in the light. Gostei deste puzzle. Não vejo um piso. Liga-me a luz Ethan. Não vejo um piso. Liga-me a luz. Obrigado. Tanto tempo para ligar a luz. Temos aqui mais uma retrete. Alô? E cobrem drained blood. Ok. Mais alguma coisinha? Alô? Me ajuda, irmão. Acho que sim. Eu vou ter mesmo que ajustar isto como eu disse há bocado. Tenho mesmo que ajustar isto com uma qualidade bem melhor. Dentro do possível para o OBS não brecar. Porque o jogo... O jogo bem misto no máximo e o OBS vai-me fazer o favor de me skipar os frames quase todos. Com a certeza. Tem mesmo que desligar o que não é necessário. Baixar boias shadows e tudo. Mas isso é com calma. Candidatos... Ok. Isto aqui foi o que teve no primeiro demo do jogo. Esta parte aqui. Alô? Eu não sei quanto é bem que me falta. Mas cheira-me que está quase a acabar o... Olha o que é que eu fiz. Cheira-me que está quase a acabar o demo. Está quase a terminar o demo. Temos aqui mais nada para apanhar não. Eu gosto de investigar tudo. Temos aqui mais uma cena para ler mas eu não vou ler. Oi, 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 oi. O que é que caiu aqui? Olha o que foi um corpo. Temos aqui merda. Estou a ouvir boi da barulho. Mais uma erva, ok. Temos arma, o que é bom. Está aqui alguém em cima de nós. Estou a ouvir boi da barulho. Alô? Alô? Mais rested scrap. Obrigado. Mesmo assim eu fico contente do jogo estar a correr minimamente bem. Metal scrap. Fico minimamente contente. Alô? Isso é enorme meu. Já tenho 10 minutos. Fodeu. Como é que eu vou correr aqui? Eu queria investigar isto com calma. Acho que uma hora eu vou dar pouco de gameplay. O que? Para que serve o esqueleto? Pois é estas merdas. Crystal skull. Ah, é um velho. Então isto tudo dá para nós vendermos para comprarmos merdas de... A emo é que está a mau. Vai ter que ser a facada, não é? Morreu. Obrigado. Até há pipe bombs e o caraças. Não posso criar a coisa. Temos pipe bombs. Ótimo, ótimo. Alô? Obrigado pela munição. Ai não, não. Carrega, carrega. Está quieto. Meu cu. Meu cu. Meu cu. Meu cu. Meu cu. Puto. Jesus Christ. Foge, 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 foge. Mais uma caixa. Fecha, fecha, fecha. Mais emo. Obrigado. Estes gás são inteligentes, moço. Eles sabem abrir portas, meu. Eles sabem abrir portas, meu. Foge-me daqui, credo. Bora, bora, bora. Só foge. What the fuck, moço? Estas munições eu vou ter que ter muito cuidado, não é? Ai, caralho. O que é agora? Esta porta abre? Claro que não. Claro que não. Claro que não abre. Claro que não abre. Foda-se. Ai, eu tenho que mudar a sensibilidade. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tenho que mudar a sensibilidade do jogo. Obrigado pela emo. Estou sozinha, moço. Uhum. Uhum. Deixe-me passar, querida. Tchau. Tchau, filha. F**k. 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 Ah, caminho, caminho. Oi, oi. Que é isto? Shotgun, irmão. E onde é que está? A shotgun? O que é isso? Gostei. Gostei até. Lá está. Isto ainda é demo. O jogo quando sair. Isto deve ter outras cenas de paz. Está na stream. Porque o meu beat rate é 6000. Logo é bom. Para este tipo de jogos. Mas eu vou tirar as definições do set. E quando der para entrar no jogo antes de gravar. Eu vou pôr as definições dessa maneira. Porque há cenas que não vale a pena estarem ligadas no jogo. Você já falaste comigo. As shadows então é um absurdo. As shadows tipo é. É um absurdo. Porque as shadows se tu reparares. Eu aqui só aumentar. Só de low para médio. Ou de médio para. Shadows e anti-analysing. Não sei se tu viste há bocado. Mas eu puxei. As shadows de low para médio. E isto é bom no jogo. Porque mostra-te a RAM que tens no teu PC. Para tu equilibrares os gráficos. Essa porcaria. Posso dizer que aumentou logo um giga. Só de passar de low para médio. Aumentou logo um giga e tal. Puxa bué mesmo. Fiquei admirado. Isto não me esqueci para a frames. Foi na neve. Porque por norma um jogo que tenha neve. E ambientes cinzentos. Puxa sempre muito. Eu tenho que tirar o motion blur. O motion blur também puxa bué. O motion blur tipo é a pior coisa que pode estar no jogo. Não vale a pena. Sim. A prestação também é grave. Sim sim sim. A prestação também é grave. Sim sim sim. Eu estava a falar da neve a cair. E ambiente cinzentos só. Estava-me a skipar. Mas de resto. Até foi tranquilo. Isto skipou-me aqui quanto. Mesmo assim nem skipa muito. O skip frames que eu tive. O que foram detectados foi tipo vinte e seis porcento. Vinte e seis, vinte e cinco. Uma coisa assim. Por isso foi boa. A prestação neste futuro do jogo é má. É má. Se for igual ao outro é péssima. A prestação no set é bué tipo cartoon. Logo no início do jogo tu vês. Quando começas o jogo e saís do carro. A prestação tens a tua volta no set. É bué esquisita. É bué esquisita. Bom. Você matou a Mia. Agora faça-me e termine o trabalho. Primeira DMV. Sim, sim, sim. Ora bem. Vou fazer raid Zohra. Aí para o Mr. Andrei e para o Mr. Katia. Eles estão a streamar Division 2. Ok. Eu tinha prometido a eles. Depois ia dar-lhes lá um sharing a eles. Ok. É isto. Quero agradecer a quem passou aí. Está bom. Obrigado por jogar. Faz a pre-order. Já está feito. Já está feito. Já está feito. Já está mais do que feito. Já está mais do que feito. Olha aqui ó. Se ainda estivesse aí. Olha aqui ó. Ó Bruno. No display. Isto aqui tem a ser nos graphics memory. Está aqui uns giga. E tal. Eu quando aumento as shadows. Isto dispara-me logo para 2. Ya. Mas acho que isto está bem. O Fresh Rate está a 60. A Earth. Frame Rate está a 60. Não sei se ponho a 60 ou a 38. É um punho variável. Isto depende do jogo. Se calhar. Vou pôr o variável. A vertical synchronization tem de ficar ligada. Se não lagam para caraças. Mas regra geral. Pode aumentar isso. Eu se tirar as coisas. Tiro isso. O rendering mode. Não sei se é entrelaçado. Ou se é normal. Mas se eu puser normal. Puxa bué. Se bem que agora não está assim aqui a puxar. Não entendi. Imagem quality tem de estar em 1. Não. Não dá para abusar moz. Eu se abusar. Imagina. Olha aqui. Variable Rate Shading. Podia utilizar a performance. Ou balancear. Eu acho que vou balancear isto. Que é para não estar. Tão sempre a coisa. Antisotropic. Mete no máximo. Onde é que tu viste isso? Onde é que você viu essa porra? Isto nem está aqui. Estás a ver coisas que não estão aqui. Desde 2000 não pesa nada. Ok. Calma homem. Ora bem. Vamos começar por fases. Lens desertion. Eu não sei como é que isto aqui é. Eu não sei para que isto serve. Não sei para que isto aqui serve. Sinceramente. Graphical effects. Isto estava em on. Por isso vai ficar. Yeah. Deep of the field. Não sei se isto vale a pena ou não. Só que isto olha lá. Puxa bué ali nos gráficos. Graphical effects quality. Fica no máximo. Ah não. Isto fica no máximo assim então. Yeah. Eu posso ter isto ligado. Isto não há sem stress. Lens flare. Não sei para que isto é. Turn film noise. Eu acho que era isto que eu tinha ligado. E tenho que desligar isto. Isto aqui é bem esquisito. Isto está em cena deep de film. É bem esquisito. Tipo na stream. Turn light bleed from bring light sources on off. Turn catching for dynamic shadows for moving objects. Eu vou tirar isto. Isto puxa bué o processing load. Como assim. Que medo. Puxa bué. Não. Eu se desligar isto puxa mais ainda. What. Como assim filho. Não deve fazer diferença amigo. Espera aí. Deixa-me cá ver se eu consigo encontrar aqui mais alguma coisa. Tipo contact shadows. Eu não entendo. Tipo. Turn ring of details shadows. Tipo. Isto não vale a pena meu. Quer dizer. Isto não faz grande diferença. Está ligado. A shadow quality está. Olha. Olha só. Eu passo de low. Isto aumenta bué meu. Isto aumenta tanto. Isto vai tentar ir no low. Turn the function that improves skin taster. Ok. Isto está no on. Está ligado. Isto não tem stress nenhum. Volumetric light quality. Pus no. Pus no. Pus mesmo no low. Eu até posso desligar isto. Já vou deixar no low. Screen press reflections. Isto aqui. Ambient occlusion. Eu nem sei porque isto vai. O que é que é melhor. Se é o fidelicti. Ou se é o. O ssau. Nem sei. Chromatic abrasion. Há jogos que tiro. Que ficava feio. Mas também não pesa por aí além. Ok. Isto aqui está tudo em médio. Que é como o jogo aqui me põe. Textor filter quality. Tem que estar em médio. Este aqui. Esta qualidade também está em médio. E aí. Pus isto aqui balanceado e tudo. Eu acho que tenho tempo ainda. Espera aí. Ou já acabou. Põe ok. Isto já ajustou tudo. Acho que já ajustou tudo. Tenho 6 minutos. Deixa-me só experimentar aqui uma cena. A ver como é que isto aqui fica. No máximo isto também não desligas. Ok eu não desliguei. Não desliguei. Eu só quero ver agora como é que se comporta. Daqui para a frente. Com as alterações que eu fiz. E já está a skipar. E já está a skipar. Já está a skipar amigo. Já está. Já está a skipar amigo. Já skipa nas. Rose está aqui? Skipa-me nas cutscenes. E já. O jogo está melhor. O jogo está melhorzinho. Mas está-me a skipar agora um bocadinho mais. Está duro isso não está? Está. Agora a questão é. Eu mexi aonde? Foda-se. Já sei onde é que eu mexi. Ai God a sério meu. Onde é que eu já mexi? Eu tinha mecido aqui em alguma coisa. Uma definição de cada vez. Isto aqui foi no. Já sei onde é que eu mexi. Foi nos graphics effects quality. Já sei onde é que eu mexi. Foi cá em baixo. Foi aqui. Não. Não é que eu já mexi. Acho que foi isto que eu desliguei. Não. Faz uma cena Gonçalo. Vou dar reset. E essa. Eu dei reset. Isto agora é capaz de ficar fixe. Está tudo desligado. Ótimo. Acho que o volume agora ficando off. Acho que já não há stress. Ou seja. Já posso ligar isto. Posso ligar isto aqui. Contact Shadows vou ligar também. Isto também vou ligar. 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 Ahn. Ahn. Pirita s performance. Ok. Acho que agora sim. Acho que agora é capaz de ficar bom. Ok. É a missim tempo. Não sei se vais longe. A testares isto. Não. Eu vou só tentar mais este. Que era como estava. Fiz reset em tudo. Estás a ver. Tipo. A mim. Eu. Basta ir ao set. Quando o jogo sair eu consigo ter errado isto. O CPU está fixe. O CPU não subiu. Está fresco. O jogo está muito fresco. Está bem melhor. Isto que eu não entendo. A qualidade para eu gravar o que estou a ver do jogo está feia. Mas na stream está bonita. Isto que eu não entendo. Isto deve ser também do demo. Isto não vai levar ajustes. Isto não vai levar muito ajustes. Mas pronto. Era só este critério aqui experimentar. Vou dar quit game. Se bem que eu ainda vou pôr o temporizador a contar. Que é para fazer o achievement da steam. Das 70 minutos. Mais uma vez quero agradecer a quem estava aí. E quem ainda está aí. Não. Eles são capaz de ajustar alguma coisa. Sim, sim, sim. São capaz de ajustar. Bem. Vamos lá passar aí para. Eu vou. Só ligar aqui o Senas para passar para eles. Como está a Twitchzinha. Operator de vídeo. Gestor de transmissão. Eu ainda efetuar a raidzinha. Ok. E é isso amiguitos. Está bom. Mais uma vez. A briga nunca passou aí. Está. Que raidzinha. Quem vai começar. Agora em 3, 2, 1. Vamos lá fazer o raid imediato. E para o gaming que a pleca. Está bom. Vá. Tchauzinho. Fiquem bem. E um até amanhã. Nos vemos por aí. E gostei bastante. Do demo. E quero mais. Muito mais. Vá. Pessoal até amanhã. Fiquem bem. Um tchauzinho para vocês todos. Tchau.